100% aspirado Fã do Meiko, 3 reais Irmão, eu sou mais você fazendo live Sozinho, tu é foda E todo sucesso é pouco para você Você e motivação para a galera Irmão, te amo, Lord Coringa Ah, tem que vir A porra de um francês Chato pra caralho Um francesinho mertinha Um francesinho que fica inventando teorias O meu dia Vai virar um cono O cono tá com esquizofrenia O dia não era um cono Tem que aparecer uma porra dessa Aqui, né, rapá Puta que pariu Brincadeira, eu gosto dos franceses Gosto do Coringa Gosto muito Dessa comunidade da França Ai, caralho Não, brincadeira Eu gosto muito de vocês Isso aqui é só reserva, galera Lá, o pessoal Você tá louco, meu parceiro Isso aqui dá briga, hein, mano Isso aí dá Dá briga Isso aí é A cara do cancelamento A cara do cancelamento Olha essa porra Olha essa porra Tchau, tchau